Ei, carlinho, nem tenta me pegar, por favor, imploro pra Deus O cara tá me rondando, véi Ah não, por favor, carlinho, eu sou apenas um filhote Filhote não, né, galera? Sou um semi-adulto Ah não, o cara tá chegando perto, peraí Calmou Agora vamos ter que tomar cuidado, o cara tá chegando Eu acho que ele quer realmente me caçar O cara tá me rondando mesmo Gritando, sabe que ele quer chamar um grupo? Se quiser chamar um grupo, eu tô ferrado Peraí Ó, galera, eu tô com fome também, ó Não alcança, não Ah, não alcança, não tem como Não vai dar, galera Ih, vai atacar Não, 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 não Ferrou, ferrou muito Calma, vem cá Aqui, toma acerta Não, o espininho é muito lento Ai, meu Deus do céu Espininho, por que você tá um lerdo, amigão? Não me deixa na mão não, espininho, por favor O bom é que o giro do espininho é um pouquinho bom Enquanto eu tô nessa fase aqui Quando eu tiver totalmente adulto, ele vai ser melhor Ai, quase que o cara acertou A mordida Ih, toma, acertei Agora acertei, boa Ih, tô um pouquinho machucado Mas tá de boa Mas ela tá um pouquinho transparente ainda Já acertei duas mordidas Acho que ele tá bem machucado já Bem machucado não, né? Mas Um pouquinho de dia eu tô machucado Opa, um avacero tá conseguindo ter um Vai lá pegar o ava, por favor O cara nem deve se importar com o ava O cara quer uma presa maior Como o espina Ih, eu vou me aproximando, galera Quando der pra acertar a mordida Eu vou acertar É a minha única oportunidade de vitória Porque essa situação tá muito complicada Ó, veio Ih, toma Acertei Boa, acertei duas Aê, boa espininho Três Boa, galera Deixei ele muito machucado Agora ameaça aqui Que eu acho que ele vai fugir É, carno Acho melhor você fugir Levou uma coça aí de um espino Meio... Ah, e deitou Beleza Vamos agora no sustancial máximo Que a gente consegue Eu não acho muito bom Obrigado com esse carno Ainda mais Ih, tela 2 Ferrou Tá, peraí, galera Vou deitar também Que eu não posso ficar correndo aqui Enquanto eu tô com esses sangramentos Ih, eu também tô deitado lá Olhando pra minha cara Isso, cara Não fica aí que eu fico aqui Se você se aproximar Eu me levanto também Mas, galera Eu dei muito mais sangramento Que ele deu em mim Eu tô com uma gota E ele deve tá com duas ou três Porque, como vocês sabem O espino, ele tem uns dentinhos afiados Que deve dar Um sangramentozinho muito bom Ele tá gritando agora Deve tá chamando muita atenção isso Mas o bom é que esse lugar aqui Abafa o som Por causa das montanhas Única vantagem de ficar aqui Porque não tem nenhum lago É meio complicado Ah, levantou Será que acabou o sangramento dele? Não sei Acho que sim Opa Calma aí, carnal Vixe O menino não tá vindo Ah, calma, vindo Olha, galera Esse jeito do carnal Peraí, ó Vou levantar aqui Vou levantar E vou deitar na cara dele aqui Ih, veio Opa Nossa, deitou na minha frente Ué, carninho O que você veio fazer aqui, cara? Com esse sangramento todo O cara só deitou na minha frente, galera Tá bom Vou deixar aqui a carcassinha Tenho que recuperar um pouquinho Do meu sangramento ainda Que é uma gota Não tenho muita necessidade Mas é bom Porque vai saber Se eu vou tomar muito dano Do sangramento E vou acabar deitando Tá Eu acho que na verdade Eu vou me alimentar Porque não tem muito problema não Eu tô até lá dois ainda Nem vou Não vai me prejudicar muito Vamos lá Vamos encher com a nossa forma de boa E depois eu vou subir lá pra cima Só tem que tomar um pouco de cuidado Porque talvez Pode ter alguns dinossauros pra lá Porque como teve muitos gritos aqui embaixo Tem essa probabilidade Ó, já enchi É, deixa a carcassa um pouquinho aí Terminei um pouco com ela Mas ainda tem muitos Falta muito pra virar um zumbi Esse Ava tá gritando muito aqui do lado Sei lá Daqui a pouco Aparecem uns caras aí Aleatórios Não é verdade galera Eu não sei se tem gente lá pra cima Eu tava aqui embaixo Já faz bastante tempo até E eu não achei nada E lá em cima Ninguém desceu Agora que esse cara Aleatório que apareceu Na verdade Esse cara não veio lá de cima Porque quando ele veio Ele tava vindo em direção daqui É provável galera Só não se sabe ainda Se ele tem um grupo Mas provavelmente não Porque se tivesse Eles estariam juntos caçando Ó, meu sangramento já passou Beleza então galera E agora O que a gente faz? Vamos dar uma farejada aqui Vamos lá Espinho Fareja aí Vamos ver se Talvez a gente encontre Algum lago Isso Vamos lá Aí, fareje aí Pronto Vamos lá Alguma coisa Não tem nada Ok galera Temos um pequeno problema Não temos nada Não temos alimentos Só tem Esse carninho mesmo Mas o bom é que a carraça Vai durar por bastante tempo Talvez eu casse Se avocerotopos aqui Opa Ô meu Deus Ah não Ferrou Tem um tiranossauro Não Ah não Galera Ferrou muito Tem um rex Descendo ali Ah Ele veio pela passarela Ali de cima Ah não Ele escutou os gritos Do carno de antes Pô carno Por que você ficou gritando Agora chamou a atenção De um rex Agora isso é um pequeno problema Mas ele vai Ele vai perceber Que eu sou um filhote machucado E eu vou deixar a carcaça pra ele Caso ele queira E tá vindo Calma aí rex Por favor Tenha calma Não me elimine Eu estou tranquilo Já vou mandar uma amizade aqui Pra ele saber Que eu não quero disputar nada com ele Porque talvez Se eu tomar uma mordida Eu já caio Quase certeza E ela tá chegando Não mandou nenhum grito até agora E aí galera O que será que vai acontecer Eu tô com medo Rex Amizade Se quiser caracar Você pode ficar Não tem problema Tá bom Tá bom rex Calma Calma Pode ficar Pode ficar Não tem problema Eu saio Eu saio Calma 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 Não tem problema não Pode ficar caracacinha Ah galera Vou ter que me estancear O máximo que eu consigo Beleza Bora Ele parou Daqui a pouco Ele vai se alimentar Vai Mas ele tá de olho Na região Opa Metal desceu Muito bom Tá um pouquinho melhor agora Ele tá farejando Parece Beleza Vou tentar me distanciar O quanto antes possível Porque caso acabe a carcaça ali Ele vai querer com certeza me pegar Aí vai ser um problema Porque não tem como correr de um rex Porque ele é muito rápido trotando Enquanto eu tô ainda pequenininho Não vai ter que fazer Bom galera Nós já chegamos aqui Num lugar bem distante De onde estávamos antes Era lá pra trás Daquela montanha Era um lugar bem isolado Que eu pensei que eu Sobreviveria mais lá Mas infelizmente Aquele carnautauro Me ferrou bastante Chamou a atenção aí De um rex Mas agora estamos aqui Nesse topo de montanha Tô pensando agora Pra onde eu posso ir Tem o lago que está lá embaixo Aqui tem os jazers Lá pra lá tem outros lagos Eu tenho que ir pra um lugar calmo Galera Um lugar calmo Se eu não me engano Aqui pro lado É a montanha dos strikes Mas lá é um pouco perigoso Porque é muito perto do porto Talvez pode ter Alguns carnêvios grandes lá E pronto Será que dá pra eu ir Acho que dá pra eu vir por aqui Seguindo aqui Se eu não me engano Tem um rio lá no fundão Que é um rio que é bem solitário Nunca vi muita gente por lá Dá pra eu ir lá de boa Aproveitar que ainda está de manhãzinha Vamos seguindo aqui Deixa eu até dar uma farejada Ver se eu não encosto Talvez alguma alçada por aí Que daqui a pouco Minha palma vai com certeza descer Vamos lá E aí Não achei nada Só minhas pegadas Beleza Tá Vamos seguindo aqui Eu acho que ele é Não é ali naquele lugar Aquilo ali é É meio que um Não sei explicar É meio que um valezinho É um vale Lá pra esquerda Lá perto do pântano Que fica Esse riozinho Só que vai demorar muito Pra chegar lá E isso é um problema Já conseguimos chegar aqui Perto de um rio Finalmente Conseguimos Nossa jornada Foi mais ou menos concluída Tem até uma avancelatops Aqui pra baixo Então tá de boa Só vou ter que tomar agora Um pouco de cuidado galera Vou até dar uma farejada Ver se talvez eu não encontre Alguma coisa por perto Não é verdade Não vou farejar não Porque é muito complicado Achar alguma coisa É melhor eu não perder tempo com isso Vamos chegar logo no lago No lago não né No rio E vamos Descobrir aí Se tem algum perigo É muito improvável Ter dinossauro por aqui Porque A galera gosta mais De ficar no pântano Esse aqui é um riozinho Que passa Então é bem complicado De eu achar alguém aqui Isso é bom mas Ao mesmo tempo é ruim Porque minha forma Tá já em 50% E galera A coisa que eu mais Que surpreso É que em todo o caminho Que eu tava fazendo Desde lá até aqui Eu Encontrei Dois Orodromeus No caminho todo Faz o mínimo sentido Disso mas de boa Ó E agora Tá tranquilo aqui Tá de boa Vamos tomar agora Um pouco de água aqui Encher o tanque do espino Tá um pouquinho vazio Vamos lá Boa Opa Eita galera Ferrou Calma Tem algum jossauro aqui Ah Pera Herbívoro Eu acho Calma aí O que que é Parece Parece Parasauro Um chante Deixa eu ver Eu acho que eu tinha visto Que eu tinha visto Alguma cor diferente Do ambiente Essa verde Com marronzinho Ali Ah é um para É um para Tô vendo ali A crista dele Tá bem ali Eita me viu Calma para Amizade 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 Não tem o que eu fazer Galera Um para totalmente adulto Não vai ter como lutar Fica tranquilo Para Olha ele tá com um ninhozinho Que legal Pode ficar aí Parar com a sua família Espero que dê tudo certo Pro senhor aí Só cuidado que mais pra frente Pode aparecer Outros dinossauros por aqui Inclusive um Rex Que é suspeito De talvez aparecer Muito cuidado aí Para na sua jornada Tá galera Vamos deixar esse para a sala Tranquilo Vamos ver se a gente acha Mais alguma coisa Aqui pra frente Vamos deixar esse para aí De boa E ele até deu um grito Esse grito pode acabar Me ferrando um pouco Mas tem problema Ó tem um outro riozinho Aqui ó Talvez eu pare aqui Opa um avaceratops Beleza Vamos aproveitar Oportunidade de caça E pronto Tamo forte Terminou o meninão aí Com um tapinha único Agora vamos encher O que dá aí O bom é que A avaceratops aí Já ajuda bastante Ó Eita Eu já me levantei Praticamente Tudo Jesus Que bom Nossa A diferença que faz Um orodor mesmo Com um avaceratops Ai ai Tudo bem Eu acho que esse rio aqui Não tem ninguém O que aparenta Ser é isso Não tem ninguém Vamos lá É Acho que tá suave Duas cachoeirinhas Ó Que lugar bonito Cara Gostei Legal Ó Vou ficar por aqui galera Eu acho Parece um lugar bacana Esse viveiro aí Com o nosso Com o nosso Jovem espino Acabei de localizar Três carinhas ali na frente Parece ser uma Mini manada De filhotes Só que meu objetivo É caçar aquele Triksub Que é a melhor A melhor carne ali A carne mais saborosa Pra se alimentar Por enquanto O problema é Chegar neles Tá um pouquinho Difícil Ó Vamos lá Acho que ele não Tá olhando pra mim Espero Ele deu uma virada Pra cá Mas Eu tô bem camuflado Por enquanto Vamos seguindo aqui Pelo meio das plantinhas Os matinhos Vamos nos aproximar Estamos chegando Eita Ele tá olhando pra cá Ai meu Deus Que medo Que medo não né Aflição Porque eu não sei Se ele tá me olhando ou não Nossa senhora Aqui Pronto Essa árvore aqui É muito grande Ele não vai conseguir Me ver aqui Isso Boa Ah ele tá deitadinho Nossa senhora galera Aqui foi o momento Mais arriscado Me viu Ih corre 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 Pega o traque Toma 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 Acertei 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 Três mordidas Quatro Derrubei Pronto Derrubamos Aí o Triceratops Nossa foi muito rápido Galera Tô forte Respeita o spinão Tá ameaçando o drillzol Sai drill Esse drillzinho Vamos deixar o drillzinho Vamos alimentar agora Conseguimos Finalmente Encontrar aí As melhores Carcaças Da ilha E o drill tá olhando Ó Tentou um psistocuzinho Ali embaixo Só que eles são amigos Ah drillzinho Desculpa se ele era seu amigo Mas Era o que tinha A sobrevivência É o que importa Drill Vamos lá Amizade Aqui ó Não vamos ser 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 mal com o drill Coitado do drill Ele nem um adulto Completo Ele era pequenininho Coitadinho do drill Mas bom galera Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Deixa o like Se inscreve no canal Compartilhem o vídeo Muito obrigado a todos Se quiserem uma continuação Aqui do nosso Jovem espinossauro Deixa nos comentários Valeu Falou E foi Tchau Tchau Tchau